Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff, dois compromissos. No primeiro, às nove e meia da manhã, Dilma Rousseff recebe o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Mais tarde, às três horas, Dilma Rousseff tem encontro marcado com o ministro da Defesa, Celso Amorim. E o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lança hoje o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Com dados do Censo Demográfico, o documento traz mais de 180 indicadores socioeconômicos dos 5.565 municípios brasileiros, incluindo o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, dos municípios. Leandro Alarcon, direto do Planalto.